Era sempre com o tradicional chapéu Panamá e no jipe aberto que o Negão se mantinha assim, perto do povo, que o elegeu por inúmeras vezes. Nos braços do rio, velho canoeiro, vai, já vai canoeiro. O homem que não sonha, ele não alcança nada. Tudo começa pelo sonho. O caboclo de Eru Nepe já nasceu com o nome ligado ao estado pelo qual dedicou a vida. Amazonino Armando Mendes nasceu no dia 16 de novembro de 1939. Advogado, empresário, um dos políticos mais experientes do Brasil, que fez história no Amazonas. Podem dizer o que quiserem. Caminho com meus pés. Nesses pés que pisam onde o pobre pisa. Iniciou a carreira política na década de 80. Foi três vezes prefeito de Manaus. Também senador da República e quatro vezes governador do Amazonas. Amazonino, Amazonino, caboclo de raça e de fé. É o prefeito que a gente quer. Planejando noite e dia. Para os problemas resolver. É o homem que trabalha para valer. Deixou um grande legado social com programas como o Farmácia Gratuita, o Leite do Meu Filho e o Cartão Direito à Vida, para atender famílias em vulnerabilidade. Na gestão de Amazonino, também teve transporte público com acesso a pessoas com deficiência. Foi um político de grandes obras. Construiu três complexos viários em Manaus. Essas três intervenções, junto com as duas que eu fiz antes, eu fiz na Constantino Nery e vocês sabem que eu fiz também na Djalma. Nós vamos resolver esta cara aqui. A gente resolve o problema do estrangulamento do trânsito. Além do Parque Cidade da Criança, a Vila Olímpica e a Ponta Negra, um dos principais cartões postais da capital amazonense. O terceiro ciclo foi um dos maiores programas de produção rural do estado. A Cigás, companhia de gás do Amazonas, também é criação de Amazonino. Grandes programas habitacionais foram criados na administração dele, em diversos bairros, especialmente na Zona Norte. Na educação, a principal marca de amazonino foi a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, que ultrapassou as fronteiras da capital, chegando a mais de 50 municípios do interior, inclusive com teleaulas, que leva a educação à distância. O Bolsa Universidade foi ele também quem criou. O fardamento escolar nas escolas públicas, com aquele famoso conga azul, também foi marca de amazonino. Estou de volta, o mesmo negão que esteve sempre a seu lado, nos momentos mais difíceis, seja como governador ou prefeito. Estou de volta, sem mágoa ou rancor. Na saúde, Amazonino também fez história. Implantou o SOS Manaus, com ambulâncias para atender a população em situação de emergência, programa que inspirou a criação do SAMU pelo governo federal. Além de policlínicas e dos maiores hospitais do Amazonas, todos construídos por ele. Para atender as crianças, foram 10 CAICs, os Centros de Atenção Integral à Criança e Adolescente, e mais 9 CAIMs, os Centros de Atenção à Melhor Idade para Atender os Idosos. O ritmo que contagia o Amazonas está no maior festival folclórico do mundo, o Festival de Parintins. E sabe onde acontece essa grande festa? No Bombódromo de Parintins, construído por Amazonino Mendes. Ai, quem não lembra da abelhinha, hein? Com o chapéuzinho de operária e o A, cravado no peito, símbolo de Amazonino, representa trabalho. Tá na alma, tá no sangue de um homem o seu destino Amazonino, Amazonino Caminhando com a gente sob a graça do divino Amazonino, Amazonino Logo após a última campanha política, como candidato a governador do Estado, Amazonino Mendes, visivelmente debilitado, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Desde novembro do ano passado, ele combatia um quadro de pneumonia, além de complicações do diabetes. No dia 12 de fevereiro de 2023, Amazonino Mendes não resistiu. Por volta das nove da manhã de domingo, foi anunciada a morte do ex-governador. Amazonino Mendes foi casado com Tarsila Prado de Negreiros Mendes. Era pai de três filhos, Armando, Lívia e Cristina Mendes. Mas fez do Amazonas a sua família e o seu legado. Vai em paz, negão! É um sacrifício, mas é um sacrifício, amado, querido. O Amazonino não se sente governador. O Amazonino não se sente um escravo do povo. Eu sou, 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 sou canoeiro. Candoeiro, pai, eu sou, eu sou. Sou, 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 só canoeiro. Canoleiro vai, eu sou, eu sou Sou, 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 sou canoleiro Canoleiro vai, eu sou, eu sou Sou, 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 sou canoleiro Canoleiro vai, eu sou, eu sou Sou, 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 sou canoleiro Canoleiro vai Obrigado.